Hoje no Saber Direito, o assunto é licitação, pregão e pregão eletrônico. Quem te explica tudo sobre a matéria é o especialista em administração pública Franklin Andrejanini. No curso, ele ensina as finalidades, características e regras de cada uma das modalidades. Assista agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Franklin Andrejanini e agora no Saber Direito, teremos um curso de licitações com ênfase nos pregões, pregão presencial e pregão eletrônico. Então, a estrutura do nosso curso será dada da seguinte forma. Nesse primeiro encontro, nesse primeiro módulo, nós trabalharemos a introdução à ideia da licitação pública. Falaremos um pouco sobre a previsão constitucional, falaremos sobre a Lei 8666 em si. Depois, na aula 2, trabalharemos o pregão presencial, que é a Lei 10.520 de 2002. Logo em seguida, falaremos no módulo 3, sobre o pregão eletrônico, que é um decreto federal, decreto 5.450 de 2005. No módulo 4, nós trabalharemos a ideia das dispensas e das inexigibilidades, que nada mais são do que exceções à regra de licitar. E, por fim, teceremos aí os comentários básicos, os assuntos mais importantes sobre a questão dos contratos administrativos, porque após uma licitação, comumente, nós teremos uma contratação. Então, assim, trabalharemos os nossos módulos nesse curso de licitações com ênfase nas modalidades do pregão. Ok? Então, continuaremos respondendo a primeira pergunta. O que é uma licitação? Licitação, de acordo com a Lei 8666, é um ato administrativo formal. Então, a própria lei se estabelece como um ato administrativo, mas não no sentido literal da palavra. Nós não podemos dizer que a licitação é um ato administrativo, mas, na verdade, licitação é um procedimento. E aí, preceitua de maneira muito precisa a doutrina, que a licitação é um procedimento administrativo formal e vinculado. Quando dizemos procedimento, na visão da doutrina, bem mais acertada do que a conceituação legal, nós, precisamente, precisamos entender que o procedimento envolve vários atos sequenciados. E, quando dizemos que esse procedimento é vinculado, estamos dizendo que essa sequência é obrigatória. Nós não podemos pular ou inverter etapas. A 8666 estabelece, de maneira precisa, a sequência de uma licitação, através de cinco formas de licitação, que são chamadas de modalidades, como a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Então, a doutrina estabelece licitação como procedimento ou processo administrativo formal. Quando nós falamos em processo ou procedimento administrativo formal, queremos dizer que a licitação prevê etapas muito bem lelineadas sobre a publicidade, o momento, quando é feita a publicidade, quem pode recorrer sobre os instrumentos convocatórios. Posteriormente, a publicidade, nós temos, então, a habilitação dos interessados, onde é apresentado ali a documentação para que o indivíduo possa ou se cadastrar, ou se habilitar naquele procedimento. Documentos como, por exemplo, habilitação jurídica, contrato social, documento dos sócios, inclusive, em alguma situação, incertidão de casamento, para haver o regime de comunhão parcial, universal de bens dos sócios, dos proprietários. Nós temos na habilitação também a apresentação das certificações, das certidões de que aquela empresa sabe realmente executar aquele projeto, aquele serviço, aquela obra. Nós temos também na habilitação outras etapas inúmeras, mas, entre elas, uma que eu gostaria de citar e ressaltar, é a questão da CNDT, que é a certidão de negativa de débito trabalhista. A CNDT é uma certidão que não impede que a empresa que esteja com débito trabalhista não participe de licitação. Não é isso. Na verdade, a CNDT quer estabelecer, pelo menos, que ao parcelar uma dívida trabalhista, a empresa esteja adimplindo essas parcelas. Isso, entre outras, a documentação que nós falaremos em um curso futuro, especificamente sobre o 8666. Continuando. Após a habilitação, nós temos o momento da classificação. A classificação, basicamente, traz a seguinte preocupação. Será que a proposta dessa empresa realmente atende os requisitos que colocamos no edital, no termo de referência, no projeto básico, que são anexos ao edital? Então, a classificação está preocupada com a proposta, assim como a habilitação está preocupada com o licitante. Após a habilitação, classificação, nós temos a etapa de julgamento. A famosa etapa do julgamento é o momento onde se escolhe ali, perdão, onde se julga, porque a escolha do tipo de licitação é feita na fase interna da licitação. Ali no julgamento, o objeto será analisado por vários critérios que já foram previamente determinados. Eu, dependendo do objeto, posso comprá-lo pelo menor preço, pela melhor técnica, pela técnica e preço, e no caso de venda, maior lance ou oferta. Encerrou, então, o período de publicidade, habilitação, classificação e julgamento, encerra-se também a competência da comissão permanente. E aí, a autoridade superior a essa comissão fará homologação e, posterior, adjudicação do procedimento licitatório. Então, quando nós falamos em procedimento licitatório, basicamente são esses passos. Publicidade, habilitação, classificação, julgamento, homologação e adjudicação. Esses são os seis pontos mais importantes de qualquer procedimento licitatório. Entre uma lei ou outra, às vezes, um período mais rápido, a inversão de fases, como nós aprenderemos no pregão e assim por diante. Mas é o que eu chamo de procedimento licitatório padrão. É dessa raiz que criamos as modalidades licitatórias. Ok? Após isso, convém nós falarmos um pouquinho sobre quais são os objetos de uma licitação. E, para isso, nós temos uma pergunta, uma pergunta de um telespectador que queria saber um pouco mais sobre esse assunto. Vamos à pergunta. O que significa a finalidade de proposta mais vantajosa? Existem dois pontos importantes quando falamos sobre licitação. Para que a licitação serve e quais são suas finalidades? No caso da proposta mais vantajosa, daqui a pouco nós explicaremos com mais detalhes, a proposta mais vantajosa muitas vezes é confundida com a proposta mais barata. Só que isso não é preciso. Veja bem, não estou dizendo que está completamente errado. Estou dizendo que não é preciso. Por quê? Uma proposta mais vantajosa, em algumas situações, realmente pode ser o objeto mais caro. E é isso que a gente vai poder aprender daqui a pouco. Então, quando eu digo vantagem, depende do produto que estou precisando, do produto que necessito. Então, a proposta mais vantajosa pode ou não ser o objeto mais caro ou mais barato. Então, como que eu gosto de ensinar os meus alunos? Proposta mais vantajosa nem sempre será o objeto mais barato, mas poderá ser. Ok? Então, continuando, voltemos então aos objetos de uma licitação. A licitação tem basicamente os objetos mais conhecidos como a compra de bens, serviços, obras e suprimentos para a administração pública. É assim que você fica sabendo da licitação. Ah, o poder público fez uma licitação. O poder público buscou comprar determinada empresa. Mas a licitação não serve só para isso. A licitação, por muitas vezes, serve também para vender coisas. Então, quando nós vemos, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos uma empresa imobiliária chamada TerraCAP. A TerraCAP vende imóveis públicos, uma vez desafetados e agora disponíveis para venda. Esse procedimento também passa por um processo licitatório. Dentro das licitações, nós também temos uma outra possibilidade de usar o procedimento. Quando fazemos delegações, a licitação serve para que o Estado delegue, ou que a gente conhece como faça a concessão, a permissão da prestação de serviços públicos. Se você parar para perceber, desde a época da década de 90, ali, o governo Fernando Henrique, que tivemos a grande reforma administrativa do Estado brasileiro, né? Naquele momento, o Estado decide diminuir um pouco o seu tamanho, porque ele estava um pouco inchado. Aí é aquele momento que nós temos o boom da legislação licitatória. Nós temos ali o surgimento da 8666, o surgimento da Lei 8987 de 95, o surgimento das agências reguladoras. Tudo isso é o plano de fundo, né? Como a legislação nasce para que haja concessão. Para haver uma concessão, lembremos que concessão é um contrato administrativo, é necessário o procedimento licitatório prévio, na modalidade de concorrência. Então, quando você olhar a sua volta e ver as empresas de telecomunicação, ver as empresas de transporte aéreo, você olhar as grandes empresas que prestam serviços de transporte coletivo, você verá ali, em 99% dos casos, delegação da prestação de serviços públicos, feitas através de um procedimento de competição chamado modalidade licitatória concorrência, que está previsto na Lei 8666. Entendemos aqui o raciocínio? Então, só para a gente dar uma revisada, a licitação serve em regra para comprar, mas ela pode vender bens. A licitação também pode ser utilizada para a delegação de serviços públicos. E como quarto ponto, a licitação pode ser utilizada para a delegação do uso de bens públicos. Recentemente, nós tivemos aqui, nesse ano 2015, a concessão das rodovias BR-040, aqui no Distrito Federal. E a concessão da BR-040, houve uma licitação, como toda concorrência pública, uma empresa ganhou esse contrato de concessão. A partir daquele momento, essa empresa tem a responsabilidade de cuidar daquele trecho de rodovia, fazer algumas melhorias, prestar socorro aos usuários, guincho, etc., tudo incluso numa taxa de administração, que a gente chama de tarifa, por ser um preço público, onde o indivíduo vai pagar ali R$ 4,00, R$ 6,00 e ele vai estar ali protegido por essa prestadora de serviço. Confesso para vocês que, apesar de se ficar com aquele sentimento de duplo pagamento, pagar o imposto, pagar a concessionária, é muito agradável trafegar numa rodovia pedagiada. A experiência que a gente tem quando passa pelo Estado de São Paulo e agora, aqui no Distrito Federal, é de uma certa sensação de segurança, de tranquilidade. Por quê? Porque nós temos uma empresa que está ali cuidando do serviço de manutenção. Ah, professor, mas quem deveria fazer isso é o Estado, eu já pago IPVA. Sabemos de tudo isso. Mas dos males, o menor, né? Então, vamos aí entender que a licitação serve também para a delegação do uso de bens públicos. Tranquilo? Bom, próximo ponto importante, as finalidades de uma licitação. A licitação possui pelo menos três finalidades. Duas delas antigas, originais da lei, e uma delas que surgiram agora, de 2010 para cá. A primeira finalidade de uma licitação, lembrando que a licitação é um procedimento de competição, a primeira finalidade é a isonomia. Contrariamente ao que muita gente apregou, a pensa, porque houve aqueles brocados jurídicos, né? Ah, isonomia é tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes, me diz só a diferença, aquela coisa toda. Vamos parar para pensar de forma simples e prática, tá? Isonomia é tratar as pessoas de maneira igual ou de maneira diferente? Algumas pessoas falam, não, isonomia é igualdade. Igualdade é tratar todo mundo igual. Errado. Na verdade, o conceito de isonomia envolve um equilíbrio das diferenças. Para que você tenha uma competição isonômica, é necessário, obrigatoriamente, que as empresas estejam num grupo onde seja justa a competição entre elas. Então, quando eu digo isonomia num processo licitatório, eu estou dizendo o quê? Eu preciso estabelecer regras que consigam diminuir as diferenças entre grandes conglomerados de empresas, empreiteiros, etc., como as pequenas empresas. Daí o surgimento da Lei Complementar 123, para tentar corrigir um pouco dessas diferenças. Então, por essa razão, quando falamos que o procedimento licitatório deve ser isonômico, o que nós precisamos entender? As regras de uma licitação devem equilibrar as diferenças para que a competição seja justa. Se a competição não for justa, não foi uma competição de verdade. Tranquilo, então? Bom, primeiro ponto, primeira finalidade, isonomia. Segunda finalidade, uma licitação pública. A busca por uma proposta mais vantajosa. Como a gente já respondeu no questionamento do telespectador, nós temos que lembrar que, muitas vezes, eu preciso comprar equipamentos, obras que tenham um alto valor tecnológico agregado. E, talvez, comprar o produto mais barato não seja aquilo que a administração realmente necessita. Um exemplo que eu gosto de te dar, é um exemplo do meu estado, meu amado Mato Grosso, é a compra de equipamentos para trabalhar no Pantanal Mato Grossense. Certa vez, uma determinada secretaria de meio ambiente do estado Mato Grosso, a SEMA, comprou algumas caminhonetes, infelizmente, nacionais, quando eu digo, infelizmente, que nós queríamos ter produtos nacionais de uma qualidade um pouco maior, compraram essas caminhonetes para poder fazer toda a parte de policiamento administrativo ambiental ali no Pantanal Mato Grossense. As caminhonetes não duraram mais que dois anos. E aí veio aquela ideia, que caminhonete comprar? Aí vem aquelas marcas, principalmente a marca inglesa, como, por exemplo, a Land Rover. A Land Rover é uma máquina que possui vários tipos de veículos, alguns de luxo, outros de trabalho. Se você já parou para perceber alguns filmes que envolvem a África, você sempre vai ver uma Land Rover ali no cantinho. Só que não é aquela Land Rover chique, é aquela Land Rover para poder trabalhar. Um equipamento simples, mas extremamente resistente. Só que a secretaria não queria comprar a Land Rover, por quê? Porque ela era muito cara. Ela passava da casa dos 120 mil reais. Aí você fala, o que adianta comprar um veículo de 70 mil, ao comprar um veículo de 120, sendo que o de 120 vai durar, talvez, 30, 40 anos. E aquele outro equipamento de 70 mil vai durar, talvez, dois, no máximo, três anos. Então, por essa razão, a proposta ali, eles não buscaram o que era mais vantajoso. Infelizmente, o que era mais caro teria uma vantagem a médio prazo, muito mais eficiente. Tranquilo? Então, primeira finalidade, conseguir manter a isonomia. Segunda finalidade, busca pela proposta mais vantajosa, que nem sempre será a mais barata. Terceira finalidade, é um conceito muito interessante, é um conceito moderno, mas também pouco compreendido. A terceira finalidade de uma licitação é a busca pelo desenvolvimento nacional sustentável. Quando nós falamos em desenvolvimento nacional, dá a impressão de protecionismo, né? O Brasil quer proteger as suas empresas. Vamos dizer uma coisa, o protecionismo existe praticamente em todos os países do mundo. Alguns mais, outros menos. O protecionismo é uma forma de equilíbrio, proteger as divisas, proteger as empresas nacionais. Proteger demais faz com que essas empresas sejam, digamos assim, preguiçosas, que elas não façam uma reciclagem no seu corpo técnico e nos seus equipamentos. Mas proteger de menos também significa expor essas empresas a um tipo de concorrência desleal. Como, por exemplo, eu me lembro muito, né? Na década de 80, quando as empresas de tecelagem paulistana, quase todas elas decretaram falência devido à entrada dos tecidos chineses, a chamada concorrência com os tigres asiáticos. Então, vamos imaginar o seguinte, uma tecelagem dentro do estado de São Paulo produzia, por exemplo, um tecido X lá a R$ 7,00. E a concorrência chinesa jogava aquele mesmo tecido a R$ 0,70. Como uma empresa vai se proteger disso? Então, o que começou a ser cogitado após a edição da 8666, principalmente dentro da CGU, que eu tive a oportunidade de ler alguns trabalhos na época da elaboração da monografia na minha graduação. Quando eles começaram a imaginar o seguinte, a administração pública tem um grande poder de compra. Ela compra, ela consome muito. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, de alguma maneira, fazer com que a licitação não seja apenas uma forma de economia, mas que a licitação seja uma forma de investimento interno, investimento na indústria local. A partir desse momento, surge dentro da administração pública a ideia de preferência, dar preferência a empresas nacionais, dar preferência à produção de pequenas e médias empresas, priorizar na terceirização a subcontratação, quando for o caso, de empresas de pequeno porte. Então, quando nós temos essa mudança em 2010, na verdade, é como se colocássemos a cereja em cima do bolo. Nós temos ali aquela situação, olha, agora a busca é pelo desenvolvimento nacional. Só que o que adianta desenvolver o mercado interno, a indústria local, se isso não se torna o quê? Sustentável. Professor, mas essa sustentabilidade não tem uma relação com o meio ambiente? Também, mas o meio ambiente não é o único foco. A busca pelo desenvolvimento nacional sustentável envolve muito mais que o meio ambiente. Envolve compras programadas, equipamentos escalonáveis, uma estrutura de aquisição onde você beneficia a indústria nacional sem prejudicar a administração. Onde você compra um equipamento que converse com outro. Em informática, nós temos essa dificuldade. Alguns tipos de equipamentos, eles não conseguem conversar com os outros. E numa plataforma de rede, de compartilhamento de tudo, de ideias, arquivos, de vários tipos de objetos, nós precisamos ter equipamentos que tenham padrões que conversem entre si. Tanto na parte da mobília, seja uma cadeira, seja uma mesa, uma lâmpada, um fio de silicone, um fio 12 milímetros, um notebook, um laptop, não importa. Deve haver uma padronização. Na verdade, a sustentabilidade tem como plano principal de fundo a padronização dessa estrutura. Porque aí, quando você comprar um computador, você não terá problema de adaptação. Quando você comprar uma câmera como essa que está me filmando agora, eu não terei problema de adaptação. Então, nós temos como finalidade da licitação, três pontos principais. Isonomia, busca pela proposta mais vantajosa, que nem sempre será mais barata, e busca pelo desenvolvimento nacional sustentável. O ponto mais importante da busca pelo desenvolvimento nacional sustentável é lembrar que hoje é possível comprar equipamentos e produtos nacionais até 25% mais caros que os produtos importados. Isso é um benefício para a indústria interna. Não que eu vou apenas comprar o produto interno mais barato, porque essa empresa vai ter que provar uma série de coisas para a administração. Mas eu estou dizendo que, nesse momento, o Estado está dando preferência a quem? Ao seu mercado interno. A essa economia interna, que, como nós sabemos, já levou o Brasil de algumas boas crises econômicas. Então, nós temos agora a segunda pergunta do bloco do nosso telespectador. As licitações servem apenas para comprar coisas? Como havíamos falado, a licitação não serve apenas para comprar coisas. A licitação serve para comprar, a licitação serve para vender, a licitação serve para fazer delegações. Delegações, por exemplo, da prestação de serviços públicos, como nós temos hoje o serviço de telecomunicação. Se você usa hoje um celular, se você tem um telefone fixo na sua casa, uma TV a cabo, internet, é porque você está utilizando os benefícios de uma concessão de serviços públicos. Assim também, se você, por acaso, viajar, por exemplo, ao Estado de São Paulo, você tem ali, logo saindo aqui de Minas Gerais, estamos no Distrito Federal, saindo para Minas Gerais aqui, você terá ali uma série de pedágios. Então, pedágio é uma concessão do uso de bem público. Para que essa empresa particular tivesse esse direito, ela teve que vencer um processo licitatório na modalidade concorrência. Então, é dessa maneira que nós respondemos a pergunta do telespectador. Bom, continuando então. Quando nós falamos em licitação, convém também lembrarmos sobre quem está obrigado a licitar. Então, isso causa alguma dúvida, porque é muita gente, é muita entidade, é administração direta, é indireta, é o terceiro setor, são as pares estatais, é o sistema esse, e fica aquela confusão. Gente, é muito simples, é muito simples. Primeiro ponto de onde nós partimos todo o conhecimento. Quem está obrigado a licitar? Quem gasta dinheiro público? Repetindo, quem está obrigado a licitar? Quem gasta dinheiro público? Não importa como. Às vezes, esse dinheiro público chegou através de um convênio, às vezes aquela entidade é uma autarquia, às vezes aquela entidade é a própria administração direta, a União, os Estados, o DF, os municípios. Então, vamos separar aqui, em primeiro lugar. Quando nós falamos em primeiro setor, nós estamos falando do Estado. O Estado, originalmente, era apenas a administração direta. União, Estado, DF, municípios. À medida em que esse Estado, passado pelas necessidades sociais, começa a aumentar seu tamanho, ele começa a desconcentrar. E da desconcentração, nasce a oportunidade do Estado falar o seguinte. Para eu ser mais eficiente, eu preciso dividir minhas tarefas com algumas entidades. Cria-se, então, a administração indireta. Na administração indireta, nós temos autarquias, fundações públicas de direito público e privado, nós temos empresas públicas, sociedade de economia mista, e a entidade que foi criada ali pela lei dos consórcios públicos, que é o próprio consórcio público. É um tipo de entidade transfederativa. Então, qual é o raciocínio que nós temos? Como todas essas entidades fazem parte do primeiro setor e são chamados de Estado, no sentido lato, nós temos a premissa de que são obrigados a licitar. Obrigados a licitar pela lei 8666. Com uma ressalva. A emenda constitucional 19 de 1998, traz a seguinte afirmação, que as empresas estatais que desempenham atividade econômica poderão ter um, poderão não, terão um regime licitatório próprio. A Constituição faz essa previsão no artigo 173. Quando nós dizemos isso, qual é o fundamento? Se temos uma atividade econômica, precisamos de uma certa flexibilidade nas compras. Bom, a Constituição traz a previsão, mas a lei ainda não existe. O que acontece nesse diapasão das empresas estatais é você lembrar do seguinte. Nós temos no primeiro setor a obrigatoriedade de seguir 8666. União, Estado, DF, municípios. E na indireta, autarquias, fundações e consórcios são obrigados a seguir 8666. As empresas estatais, ou seja, empresas públicas e sociedade economia mista, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, essas empresas, elas também estão obrigadas a seguir a 8666. Mas, algumas delas já possuem regime diferenciado, como, por exemplo, a Petrobras. No segundo setor, segundo setor, nós temos a iniciativa privada, empresas particulares. Empresa particular não precisa licitar, pois não gasta dinheiro público. Vamos, então, ao terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor, na verdade, é o conjunto de entidades que trabalham com atividades públicas, eles prestam serviços de natureza social, assistencial, pesquisa, educacional, mas eles não têm fins lucrativos. Então, nós temos pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. O termo chamado publicização. Tudo que é público, mas não é do Estado, não é estatal. Dentro desse terceiro setor, nós temos um pequeno grupo chamado de paraestatais. Dentro do terceiro setor, nós temos um grupo chamado paraestatais. As paraestatais são entidades que têm uma qualificação especial com o Estado, o primeiro setor, recebendo, por isso, repasse de transferência voluntária, ou através de dotação, ou através de convênios. quando essas entidades, então, têm que gastar esse dinheiro, como, por exemplo, uma ONG do meio ambiente, que recebe um repasso do Ministério do Meio Ambiente de 100 mil reais para comprar equipamentos de verificação da mata nativa, eles vão ter que fazer licitação para gastar esse dinheiro. Então, em síntese, quem está obrigado a licitar? O primeiro setor e as pares estatais. E, se você parar para poder perceber, elas, as pares estatais, estão gastando dinheiro público, mas não estão dentro da estrutura do primeiro setor. Não fazem parte da estrutura da administração pública. Então, quem deve licitar? Quem gasta dinheiro público. Dessa maneira, então, vamos à nossa última pergunta do bloco. Quem está obrigado a licitar? Ok. Então, quem é obrigado a licitar? Ótimo. A pergunta vai de encontro que nós já falamos, né? Quem é obrigado a licitar é quem gasta dinheiro público. Em síntese, o primeiro setor, a administração direta e a administração indireta. E, lá no terceiro setor, as entidades pares estatais, que são aquelas que recebem transferências voluntárias do Estado, muitas vezes por meio de convênios. Ok? Então, continuamos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a ideia básica de o que é a Lei 8666 nesse mundo licitatório. A ideia é o seguinte. A Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 21, prevê a licitação. Para que esse inciso tenha uma plena eficácia, é necessário uma lei que regulamente. A lei que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição, é a Lei 8666. A Lei 8666, ela é chamada de lei geral. Por que isso? Bom, em primeiro lugar, apenas a União pode falar de forma geral sobre licitações. Então, se você parar para perceber, existem algumas competências que só a União tem para poder legislar. E licitação é uma delas. Só que aí nós criamos um problema. Porque existe a chamada legislação concorrente. E é o que acontece na licitação. Então, a União tem o seu direito de legislar sobre formas e normas gerais de licitação. Mas os Estados e Distrito Federal também podem legislar sobre licitação. Desde que o façam para suas próprias atividades internas. Ou seja, eles não podem falar sobre norma geral de licitação. Os Estados e Distrito Federal, eles não podem, por exemplo, aumentar o número de modalidades. Eles não podem mudar os prazos de publicidade. o tipo e o prazo de recurso, entre outros requisitos. Eles não podem mexer. Então, o Estado vai regulamentar questões operacionais do procedimento. Ficou claro isso? Então, a Lei 8666 é uma lei geral. Outro ponto importante. Qual é a categoria da norma 8666? A Lei 8666 é uma lei ordinária. Ou seja, é uma lei comum. Ordinário no direito significa comum. Então, é uma lei comum. É uma lei que tem ali um quórum de votação muito pequeno. É uma lei que é fácil de ser mudada. E ainda assim, temos projetos dentro do Congresso Nacional há mais de 10 anos para que ela seja reformada. Então, a Lei 8666, ela traz a estrutura básica da competição. Ela é usada não só para a licitação, mas se você parar para perceber, ela também é fundamento naquela estrutura do concurso público, na sequência da competição. Então, nós temos a Lei 8666, a lei principal de qualquer procedimento que envolva competição dentro da administração pública. Só que a Lei 8666 foi feita em 1993. Por essa razão, nós temos um problema. À medida que as necessidades foram surgindo, eu costumo brincar em sala de aula, é igual quando você compra seu primeiro carro. O primeiro carro que você compra, basicamente, você quer que ele tire você do ônibus. Rodas simples, banco tranquilo, às vezes nem tem ar-condicionado, nem tem som. Mas ele tirou você do ônibus, então está tudo beleza. O problema é que, depois de algum tempo, você começa a ter aquela sensação de caramba, bem que podia ter um banco de couro, bem que podia ter um som, um ar-condicionado, nesse calor que está fazendo aqui em Brasília. Podia ter um ar-condicionado no meu veículo. Então, como nós devemos pensar? À medida que eles foram utilizando a 8666, eles perceberam suas falhas. Às vezes, para você comprar coisas simples, como, por exemplo, material de expediente, lápis, caneta, papel, dependendo do valor, poderia demorar seis meses para fazer uma compra como essa. Então, dentro da Anatel, surge um raciocínio básico de competição. Por que não podemos pegar a estrutura básica das bolsas de valores e tentar fazer uma licitação parecida com aquilo? Começa a surgir, então, os primeiros passos para a modalidade que, no futuro, titulou-se de pregão. O pregão, então, ele copia das bolsas de mercadorias no interior do país aquela estrutura ágil, rápida. O indivíduo chega com uma necessidade. Eu tenho cinco pessoas para poder oferecer aquele produto para mim. E, óbvio, eles vão se degladiar entre si e eu quero a proposta, no caso do pregão, mais barata. O pregão previsto na Lei 10.520, ele é a modalidade de licitação para compras de bens e serviços comuns. E esses são aqueles bens que você só precisa saber do preço. É como, por exemplo, você chegar numa empresa, numa loja dessas de construções, de construção, e você querer comprar lâmpada fluorescente. não importa muito a marca. O que importa, na verdade, é o valor daquele objeto. Então, eu posso ter no pregão uma modalidade mais rápida, uma modalidade mais simples no procedimento. Devido a isso, eles começaram a desenvolver esse embrião de modalidade dentro da Anatel, que hoje nós conhecemos como Lei 10.520, que é o pregão. Então, a 8666 continua sendo a lei geral. E o pregão, por tratar apenas dessa modalidade, a Lei 10.520, ela utiliza, a Lei 10.520, utiliza a Lei 8666 como fonte subsidiária. O que é isso? A Lei 10.520 só cria a modalidade e se preocupa apenas com ela. A Lei 10.520 não está preocupada com uma série de procedimentos, como o procedimento contratual, o crime licitatório e várias outras nuances. Então, fica mais fácil para o legislador criar uma lei dessa maneira e falar, olha, a Lei 10.520 que cria o pregão vai utilizar a 8666 como fonte subsidiária, como fonte complementar. Tudo o que a 10.520 não tratar, você procura a solução na 8666. Com isso, a responsabilidade fica com quem? Com o intérprete. E é o intérprete que tem que explicar o que se altera tacitamente quando você coloca a 10.520 junto com a 8666. Para fins de concurso público, isso pode causar alguns problemas. Primeiro lugar, você tem que estar preocupado com o que está no seu edital. Se no edital fala claramente Lei 8666, ponto, eles vão cobrar o raciocínio da Lei 8666. Não existe pregão para aquele universo, para aquele edital, para aquela prova. Mas qual é o problema? Em algumas situações, o edital vai trazer apenas a ideia licitações públicas, ponto. Nesse caso, a banca pode utilizar qualquer norma licitatória, porque ela falou apenas do gênero licitação. Então, eu estou dizendo que naquele edital, ele está ali prevendo de maneira tácita a Lei 8666 e a 10.520. Então, quando a pergunta é feita, no caso desse edital, que só tem ali licitações, quantas modalidades existem? Você vai dizer o quê? Seis. Porque eu tenho as cinco modalidades da Lei 8666 mais a modalidade pregão. Mas, por exemplo, se no edital vier escrito Lei 8666 e vier a pergunta quantas modalidades existem? Você vai responder o quê? Cinco. Apenas as cinco modalidades da Lei 8666. Ficou claro isso? Ótimo, gente. Que bom. Então, o que nós vamos falar agora é um ponto muito importante da Lei 8666 que são os princípios licitatórios. E a gente tem que tomar muito cuidado por um motivo bem simples. Os princípios estão dentro da Lei 8666. Não estão na Lei 10.520. Não estão na modalidade pregão. Mas o pregão vai utilizar o 8666 como fonte subsidiária. Então, eles são princípios de qualquer modalidade licitatória que existe e que venha a surgir. Tranquilo, então? Entendemos esse procedimento? Ótimo. Primeiramente, eu gostaria que se você tivesse aí o código, a Lei 8666 na mão, abra ali no artigo 3º. Que o artigo 3º, ele vai trazer algumas coisas que nós já vimos, como os objetos e as finalidades da licitação. E nós teremos também ali os princípios. Então, o que é interessante no artigo 3º? Os princípios que estão ali são basicamente os mesmos princípios do famoso LIMP, lá da Constituição Federal. Porque lá no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos cinco princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentro da 8666, nós temos apenas quatro desses princípios. Nós temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade. Mas não temos a eficiência. Porque a eficiência, na verdade, surge apenas em 98. E a Lei 8666 é de 1993. Tranquilo? Então, quando nós falamos desses quatro princípios, vamos falar um pouquinho sobre eles. Em primeiro lugar, legalidade. A ideia básica, como nós já tratamos, licitação é um procedimento vinculado. Por ser um procedimento vinculado, nós temos que lembrar que os agentes públicos devem seguir exatamente o que está previsto como procedimento. Datas, prazos, horários, requisitos, sequências, punições, etc. Ele não pode se arvorar chefe e nem achar que o seu mérito ultrapassa a previsão legal. Então, ele precisa seguir exatamente o que está lá. Agente público, como a gente aprende, só pode fazer o que está previsto na lei. Segundo princípio é o princípio da impessoalidade voltada a licitações. O que nós temos que lembrar? Impessoalidade ou igualdade, que também está no artigo 3º, traz a ideia de equilibrar as diferenças. Não dá pra você colocar, por exemplo, uma pessoa como eu, com 39 anos, correndo com um moleque, um rapaz de 18 anos, que já corre há muito tempo. Eu, nos primeiros 100 metros, já estou parando por ali, com meio metro de língua pra fora, cansado, e o jovem vai embora. não é justa a competição. Assim, como não é justo eu colocar uma pequena empreiteira de São Paulo, de Minas Gerais, pra concorrer com esses gigantes da construção que nós temos no Brasil. Não dá pra comparar. Não dá pra fazer uma competição justa. Então, a impessoalidade pressupõe pelo menos duas coisas importantes. A competição tem que ser justa. E o objeto delineado no termo de referência no projeto básico, ele não pode ser direcionado. O cara não pode colocar ali de maneira aleatória uma marca sem explicar que aquilo talvez seja apenas uma referência. Ele não pode direcionar características de um objeto a fim de que você chegue à conclusão mágica de que, nossa, apenas aquele objeto atende o que eu preciso. Como já aconteceu em algumas licitações que eu pude estudar o caso, não participar pessoalmente, mas estudar o caso, de carros que foram comprados por determinadas autarquias que exigiam uma distância fixa entre eixos traseiros. E todos sabiam que apenas uma marca de veículo possuía aquela especificação. Isso não pode acontecer. Isso quebra o princípio da impessoalidade, quebra a igualdade. Então, a impessoalidade se resume em que? Eu preciso lembrar que a licitação tem que, de maneira equilibrada, garantir a competição justa e eu não posso direcionar para que o julgador chegue no objeto XYZ. Deve haver competitividade. Sem competitividade não existe licitação, como já preceituava Toshio Mukai muito tempo atrás. Bom, próximo princípio. Moralidade ou probidade. A pergunta que eu sempre faço em sala de aula e eu dou aula de licitações há mais de 10 anos aqui em Brasília e sempre eu faço essa mesma pergunta. Gente, quem corrompe e quem é corrompido? Quem quebra mais o princípio da moralidade? O servidor ou o agente público ou o empresário? Pergunta difícil que não tem resposta. Na verdade, esse ciclo vicioso surge da própria, muitas vezes, aclamado por alguns filósofos, cultura tupiniquim, de levar a vantagem em tudo aquilo que a gente vai trabalhar. Então, a gente percebe que esse ciclo é alimentado pela corrupção, tanto no setor privado, querendo vender para o Estado, quanto dentro do setor público, servidores que cedem a essa tentação administrativa. Por essa razão, a Lei 8666 traz alguns crimes licitatórios para que as pessoas possam ser coibidas disso, o que não vem acontecendo, infelizmente. A única coisa que poderia fazer com que uma competição fosse realmente moral, fosse proba, chama-se a fiscalização popular, presente ali no artigo 4º da 8666. Se cada cidadão pudesse fiscalizar uma licitação por ano, os problemas de improbidade administrativa seriam sanados em muito. Então, moralidade aqui, ou probidade, não é apenas a moralidade do servidor, mas a moralidade do licitante, do empresário que participa como fornecedor. próximo princípio, princípio da publicidade. Tudo numa licitação deve ser público, tudo em uma licitação deve ser público, exceto a proposta. Por quê? Temos uma competição baseada em preço, a proposta é o ícone, é o pilar da competição. Se a proposta for divulgada logo de início, não há competição, pelo menos não na sequência padrão da Lei 8666. Então, quando nós falamos em proposta, ela é apresentada e deixada sigilosa. A partir do momento em que ela é aberta, ela é aberta a todos, tanto aos licitantes quanto particulares que queiram fiscalizar. Então, tudo numa licitação deve ser público, exceto a proposta, mas ainda assim durante um curto período de tempo, que é o período da entrega até o período da abertura. Numa concorrência, isso pode demorar alguns meses, porque sempre em concorrências grandes você tem mandados de segurança questionando uma série de coisas. Então, a proposta pode ficar ali quietinha, no cofre, guardadinha. Já no pregão, uma questão de minutos. O importante é lembrarmos, tudo numa licitação é público, exceto a proposta, que será sigilosa desde a sua entrega, ou perdão, desde a sua entrega até a sua abertura. Tranquilo? Bom, encerramos aqui os princípios básicos da 8666. Agora você tem que ter uma atenção redobrada. Vamos falar dos dois princípios que são exclusivos da 8666 e do mundo licitatório. Primeiro, nós vamos falar sobre a vinculação ao instrumento convocatório. Instrumento convocatório, basicamente, é qualquer documento que faça três coisas. Primeiro, publicidade no procedimento, definição, como segundo, definição detalhada do objeto e terceiro, chamamento público. Quando nós falamos sobre isso, o instrumento convocatório envolve edital, envolve contrato, termo de referência, projeto básico, projeto executivo, entre outros. Esses documentos vinculam, faz lei entre as partes, faz lei entre a administração e faz lei entre os licitantes. Então, quando eu digo que há uma vinculação a esses documentos, significa que aquelas pessoas naquele procedimento estão ligadas uma a outra. E como o objeto deve ser julgado? Aí vem o segundo princípio, julgamento objetivo. Nós, na vinculação ao instrumento convocatório, falamos que o objeto precisa ser detalhado, minuciosamente, pormenorizadamente, sem direcionar, sem beneficiar uma ou outra marca, porque na hora que a comissão permanente de licitação ou pregoeiro vai julgar o objeto, ele não pode analisar qualidade. Quando o tipo de licitação é menor preço, que é o caso do pregão, ele vai julgar apenas o quê? O preço. E detalhe, se ele colocou no termo de referência que ele precisava, por exemplo, de um computador com oito ou com quinhentos gigas de HD, ele não pode aceitar um HD com duzentos e quantas gigas. Se o monitor era quatorze ou vinte e um, ele não pode aceitar com menos. Então, o julgamento é objetivo. O julgamento não pode ter subjetividade e interpretação. Então, esses dois princípios são palcos de inúmeras questões de prova. Vinculação, instrumento convocatório e julgamento objetivo. Esses são princípios expressos no artigo terceiro. Agora, a lei, no finalzinho ali do artigo terceiro, ela fala assim, e daqueles que lhes são correlados. É isso que está dizendo ali no final do artigo terceiro da lei 8666, e daqueles que lhes são correlados. Eu quero falar principalmente sobre três princípios. Primeiro, fiscalização cidadão. Todo cidadão tem direito de fiscalizar em tese qualquer licitação. qualquer licitação. Tirando algumas exceções, que são exceções mesmo, como algumas licitações da BIN, etc., qualquer cidadão pode fiscalizar qualquer licitação. Devemos exercer esse direito. Segundo o princípio implícito com o relato, temos que falar da estrutura que existe por trás da licitação e o que ela tem que promover. Competitividade. se não tem competição, não tem proposta mais vantajosa, não tem isonomia, não tem igualdade, não tem legalidade. Precisa haver competição. Raros são os casos em que não há condições de fazer uma licitação com competição. E terceiro princípio implícito, correlato na lei 8666, é o princípio da adjudicação compulsória ao vencedor. O princípio da adjudicação compulsória, na verdade, envolve uma série de coisas. Em primeiro lugar, você tem que entender o que é adjudicação. A adjudicação é a última etapa do procedimento licitatório. É a parte terminal onde você encerra a licitação dentro da lei 8666. No pregão ela acontece antes. Quando você adjudica alguém, você está declarando que aquele indivíduo venceu o procedimento. Ao vencer o procedimento, então, ao que resta a ele? Celebrar o contrato. Por isso, muitos caem nesse erro. Muitos estudantes acham que o princípio da adjudicação compulsória estabelece que o indivíduo tem garantia à futura contratação. Errado. A adjudicação compulsória, na verdade, apenas declara que você é o vencedor. Mas a administração pode simplesmente dizer não vou contratar ninguém. Se eu não vou contratar ninguém, se eu não vou contratar ninguém, eu não contrato ninguém. agora, se eu quiser contratar alguém, tem que ser o adjudicado. Então, em síntese, aquele que vence a licitação tem que ser declarado. E ao ser declarado, a administração pode ou não contratá-lo. Se não contratar, não contrata ninguém. Se quiser contratá-lo, contrata apenas o adjudicado. E assim, gente, nós encerramos esse primeiro bloco, essa introdução, entendemos um pouco do procedimento licitatório. E aí, nas próximas aulas, trabalharemos o pregão presencial, o eletrônico, as dispensas e os procedimentos contratuais. Até nosso próximo bloco. Um abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Um abraço. E aí,